Entre maio e julho de 2012, mais de 50 cidades conectadas na maior intervenção de cinema livre do Brasil. SEDA, Semana do Audiovisual. Exibição integrada de filmes, turnês com realizadores, cinecubismo 2.0, transmissões, laboratórios de formação, interferências imaginárias. Inscreva já seu filme, participe e experimente. Uma realização fora do eixo.